Beleza, melhor anúncio da história dos videogames é esse aí, Balatro, trailer oficial para celular, tá bom? E agora, esse é o momento, tá bom galera? Esse foi muito grande. Balatro para mobile, Balatro Mobile. E assim, já vai vindo com o deck do Witcher. Eu mandei aqui pro Cardoso, deixa eu lembrar exatamente as palavras dele, eu mandei o link pra ele, falei aqui ó, ó, cadê? É, eu falei aqui, rapaz é real, e mandei o link, Balatro Celular, e ele mandou aqui, nossa vida acabou de acabar, é isso. E quem assina o Apple Arcade? Ah é, vai ser do Apple Arcade? Ih, já tenho então. Ah é? É, que doido. Cara, eu acho que pela primeira vez em muitos e muitos e muitos anos. Você tá ansioso pro jogo mobile? Não, não, isso também, mas vai ser o jogo que vai fazer eu parar de jogar o Hotstone pra jogar o Balatro no meu tablet. O Marvel Snap fez isso por um tempo. Por um tempo, mas aí, é, pois é. Não joguei ainda, vai ser minha chance de jogar. É sensacional, vamos ver então, o trailer eu não vi, eu só vi o anúncio, vai lá, bota aí. Nossa música. Meu nome é Jimbo. Tá chegando. Muito bom. Isso mesmo. A casa sempre ganha. É muito doido, né? Parece que o Liga tá atrás de você. Não é bom ganhar? Muito bom, pô. Cara, é exatamente esse sentimento. A música entra na cabeça. Acabou a produtividade, irmão, acabou. É Balatro. Jumbo Stonks. Banana. Muito bom, mano. Muito bom. Aí, ó. Então vai ser pago, né? 26 agora? Agora, irmão. Eu vou jogar tanto na viagem, Cardosão. Então, provavelmente vai ser pago. Mas deve ser pago uma vez só, imagino, né? Mas, ó, vou aproveitar essa deixa pra contar uma história muito legal desse jogo, que o cara que desenvolveu ele, o Local Funk, ele fez uma entrevista, depois eu assisti, eu queria muito entrevistar ele, eu passei a missão pro Mikali, o desgraçado, não conseguiu. Eu quero muito entrevistar o Local Funk. Mas, o cara contou que ele fazia jogos pros amigos dele. Tipo assim, ele gostava de programar como hobby. Ele fazia um joguinho e mandava pros amigos. Isso é muito comum, mais comum que a gente pensa, porque eu tenho um amigo que faz isso. Ele gosta de programar, ele fica fazendo joguinhos e me manda. Eu jogo e eles são legaizinhos. Quando ele fez o balatro, os amigos dele viraram pra ele e falaram Meu irmão, você tem um jogaço a game, lança isso! Ele falou, ah, não gosto de lançar, não sei o que. Lança no Steam, cara. Lançou no Steam, 2 milhões de vendas, agora mobile, o cara tá rico. Não, mobile é joia, irmão. Pra uma pessoa que nunca jogou, qual é que é? Eu sei que é um roguelike de poker. Mas você entende as regras do poker? Sim. Então tá pronto. Tá. É assim, funciona assim de maneira. Você começa o jogo. É um deck builder. É um deck builder, mas você começa com um deck normal, certo? Com todas as cartas do baralho normal. Certo. Aí você tem que fazer as jogadas de poker. A sua mão vem com oito cartas, né? Sete, oito cartas. Eu acho que é. São oito cartas. É que você vai ganhando mais. E aí você tem que... Você tem lá quatro mãos que você pode jogar, tá? Tá. Aí, sei lá, você tem uma dupla. Aí você bota a dupla, bota na mesa, você gasta uma mão. E aí a dupla faz X pontos. Cada jogada faz uma quantidade de pontos diferente. Você tem que alcançar o número de pontos que tem ali. É isso. Tá. Só que quando você passa de fase, você ganha lá... O primeiro, acho que são trezentos pontos, você tem que fazer. Você fez trezentos pontos. Você passa e vai pra loja. E na loja... Você tem o limite de mãos e o limite de descartes. Descartes. Você pode descartar, você pega cartão. E você descarta, pega cartão. E aí você vai pra loja. E na loja, você pode comprar coringas. E você pode ter cinco coringas. E cada coringa tem um modificador. Aí, sei lá, você tem um coringa que dá vezes quatro no que você fizer ali. Você tem um coringa que pra cada coração que você lançar, você ganha um multiplicador de X. E cada coringa tem um efeito diferente. Então, você vai... Você não só vai comprando coringa pra gerar os combos e você ganhar muito ponto. O objetivo é avançando, porque cada inimigo que você derrota é mais ponto. Isso. Quanto você também consegue botar... Mexer nas cartas do seu baralho. Você libera umas cartas de tarô. E essas cartas de tarô, elas fazem coisas. Tipo assim... Ah... Transforma três cartas em espadas. Então, você começa a eliminar o outro naipe. Ou... Ah, a carta virou de metal. A carta de metal, quando ela tá na sua mão, ela gera um multiplicador maior. E por aí vai. Entendeu? E aí tem um monte de efeito, um monte de modificação, um monte de coisa. E como todo bom roguelike, o segredo é você conseguir quebrar o jogo. Quebrar o jogo. Entendeu? Fazer uma build que você faz muito ponto. Tipo, zilhões. E aí, por exemplo, você começa o jogo... Não são todos os coringas que estão liberados. Você tem que fazer certas quests pra liberar coringa pra sua próxima run. Você poder comprar ele se ele aparecer. Tá. E você vai fazendo. E tem deck diferente também. Tem vários decks diferentes. Você começa com um deck que tem um modificador. Sei lá. Tem um deck que é... Não tem dois nipes. Só tem dois nipes. Entendeu? Em vez de quatro nipes, são só dois nipes que tem nesse deck. E aí, ajuda você a fazer flush. Por exemplo. Sim. E assim vai, cara. Tem vários decks. Tem isso? É tipo, partida... Então, você tem várias runs. É que tem um filme, é isso? Tem. Quando você termina oito, você zerou. Mas você pode continuar infinito se você quiser. Entendeu? Mas aí chega um ponto, depois que você tá tão bom no jogo, que o oito é mole. É. Mas aí vai escalonando de uma maneira... Tipo assim, começa em trezentos, aí chega um ponto que você tem que fazer um bilhão. Entendeu? Tá. E tem muita matemática no jogo, porque as... E assim, o jogo é totalmente satisfatório. Tudo que vai, os pontinhos, não sei o quê, os barulhinhos. Barulhinhos. Qual jogo? Malatro, pô. Malatro. Que vai sair pra celular, pô. A gente tá falando de Vampire Survivor. Que chegou no play. Sim. É parecido, porque o... Tem que patinar. Tem o deck, sei lá, você gosta desse deck. Você zerou com ele, né? Fez oito runs com ele. Ele libera um modificador que dificulta a run. Aí você tem que zerar com esse modificador. Cada deck tem oito níveis de modificador. De dificuldade, é. Então tem muita coisa pra você fazer. Demora pra você zerar, sabe? Não, é muito bom, pô. Interessante, interessante. É pro arcade, tá fácil. É, agora é pro arcade. Temos mais react ou já foi? E... Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.